Obrigada. Olá, voltamos. Olá de novo. Olá de novo. Olha nós aqui de novo outra vez. Marília, que é isso? Oi, tia. Oi, tia. Oi. Eu cheguei a navegar um pouquinho mais tarde, porque eu estava viajando até agora, entendeu? Oi, tia, Camila. Mas, olha, quase que perdeu a provinha, hein, Camila? Não demora mais cinco minutinhos e não ia poder fazer. Quase. Ei, bebê. Se lavar rapidinho. Ainda bem, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ô, tia, a gente... Só deixa eu te mostrar uma coisa. A gente vai estudar aqui, ó. Hoje nós vamos fazer o livro 3. Oi, Ana Clara. Bom dia, tia. Bom dia, Ana Clara. Cadê a Ana Clara aqui que eu já perdi na tela? Bom dia, tia. Ah, tá aqui. Ana Clara, bom dia. Ana Clara, o que que aconteceu, meu amor, que você não entrou pra fazer a prova? Clara, fala pra tia. O que que aconteceu, Ana Clara? Tia, porque eu me atrasei. Olha só, Ana Clara, a hora que você chegou aqui já não dava mais pra fazer a prova. A prova é no máximo até 8h10. 8h15, estourando. Então, olha só. Eu mandei seu nomezinho pra tia Carla. Ela vai te mandar o link pra você fazer uma hora com a turma da tarde, do quarto ano. Tá? Ela vai te mandar o link. Uma hora. Aí você vai entrar na aula com aquele link pra fazer a prova. Eu já avisei ela que você não fez, tá bom? Aí você faz junto, aí a prova é enviada normalmente pra sua turma, tá bom? Aí eles vão entrar em contato aí com a sua família. Mas a tia já tá avisando, porque aí você já fica sabendo. Aí as 13h... Na verdade, 12h50, tá? 10h pra 1h você já entra na aula. Aí eu não sei quem vai aplicar a provinha lá. A tia Sandra vai aplicar no quinto ano da tarde. No quarto, eu acho que é a tia Dulce. Tá? Mas é a mesma provinha. É a provinha que você quer fazer a sua mesma. A tia Dulce, porque uma vez eu não fiz a de português. Aí a tia Dulce passou o link. Tá. Então, meus amores, olha só. A gente vai começar a nossa aulinha. Hoje, nós vamos começar o livro 3, tá? Nós vamos trabalhar o livro 3. O Atividades Suplementares, a gente não acabou o 2. Mas a gente vai iniciar o livro 3. A tia Sandra vai passar um vídeo aqui pra vocês verem um pedacinho do vídeo. Pra saber qual é o assunto que nós vamos trabalhar. Então, deixem os microfones desligados pra não ter interferência, tá bom? Tá bom? Então, deixa a tia compartilhar o vídeo. Só um momento que a tia vai compartilhar aqui, peraí, um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui o som também. Não. Tá aparecendo, tia. Bem, falaremos sobre os números decimais. Esses números que fazem parte do conjunto dos números racionais. E, com certeza, você já se deparou com vários números no seu dia a dia. Ficou curioso? Vamos ao estudo. Você sabia que, ao comprar um sanduíche em uma lanchonete, o valor do sanduíche está representado na forma decimal? O número decimal, ele é representado por uma parte inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula. Por exemplo, o valor sendo R$ 5,80. A parte inteira é representada pelo número 5 e a parte decimal representada pelo número 80. A gente pode ler esse número decimal da seguinte forma. 5 inteiros e 80 centésimos. E já que estamos falando sobre dinheiro, se você pegar uma moedinha de R$ 1,00 e dividir em 100 partes iguais, nós teríamos o correspondente à moedinha de R$ 1,00. Essa moedinha de R$ 1,00 é representada na forma decimal por 0,01. Assim como a moedinha de R$ 5,00, 0,05. A de R$ 0,10. A de R$ 0,25. A de R$ 0,25 é 0,25. E a de R$ 0,50 com 0,50. Nós podemos posicionar os números decimais em uma reta numérica. Por exemplo, o número 0,4. Quatro décimos. Você sabe que o 0,4 é maior que o 0 e menor que o 1. Portanto, na reta numérica, ele estará posicionado entre o 0 e o 1. Se nós dividirmos o espaço compreendido entre o número 0 e o número 1 na reta numérica em 10 partes iguais, o 0,4 estará justamente na quarta parte. Mais um exemplo. O número 1,60. Um inteiro e 60 centésimos. Se você dividir o espaço compreendido entre o número 1 e o número 2, ele vai estar justamente na sexta parte. Além de posicionar o número na reta numérica, nós temos que saber comparar os números decimais. Saber qual o número que é o maior, menor ou igual. Por exemplo, 3,80 e 4,15. O maior número é aquele que possui a maior parte inteira. Agora, se você tem dois números decimais em que eles têm a mesma parte inteira, o maior número é aquele que possui a maior parte decimal. Por exemplo, o número 4,15 e o número 4,3. Para compararmos, nós temos que completar as casas decimais. Por exemplo, o 4,3 ficará 4,30. Então, comparando o 4,15 com o 4,30, o maior número é aquele que possui a maior parte decimal. No caso, o 4,30. Agora, se você tem o número 4,5 e 4,50, observe que 4,5, a gente acrescentando um zero, nós temos que o 4,5 é o mesmo 4,50. Portanto, o número 4,5 e 4,50 serão iguais. Agora que você sabe comparar os números decimais, vamos trabalhar um pouquinho as operações de adição e subtração com esses números. Para somarmos ou subtrairmos os números decimais, temos que armar as continhas da seguinte forma. Parte inteira embaixo de parte inteira e parte decimal embaixo de parte decimal. Ou seja, vírgula abaixo de vírgula. Nos números decimais, você pode somar quantos números decimais você queira. Agora, na subtração, sempre de dois em dois números. Vejamos uma situação problema. Liliana foi a uma lanchonete comprar um copo de suco que custa R$3,50 e um sanduíche que custa R$5,80. Ao pagar com a cédula de R$20, quanto irá receber de troco? Observe que nessa situação problema, nós temos duas operações, uma de adição e outra de subtração. Primeiramente, vamos somar o valor do sanduíche com o valor do suco. R$5,80 mais R$3,50 é o mesmo que R$5,80 mais R$3,50. Lembre-se que tem que colocar parte inteira embaixo de parte inteira e parte decimal embaixo de parte decimal. Fazendo essa adição, nós temos o valor total de R$9,30. Agora, vamos fazer a subtração. O valor que ela tinha, que era a cédula de R$20,00, menos o custo de sua despesa. Ou seja, R$20,00, vamos representar por R$20,00, menos R$9,30, que é o custo da sua despesa. Fazendo a operação de subtração, temos que Liliana receberá R$10,70. Bom, ok. Agora, a gente vai então. O que nós vamos trabalhar? O sistema monetário. Então, quando a gente fala decimais, é a parte que é menor que o inteiro. O inteiro é o real. O que nós temos de menor que o inteiro? Tel, vamos concentrar na aula. Menor que o inteiro, nós temos os centavos. Então, vamos lá. Livro 3, como a tia já tinha avisado. Vamos compartilhar aqui. Livro 3, deixa a tia pegar aqui, sair daqui. Só um pouquinho. Ok. Bom, ele começa aqui assim. Capítulo 3, aparece aqui, olha. Fragmentos matemáticos. Fragmentos são pedaços. São partes. E por que que fala fragmentos? Porque são partes do inteiro que a gente vai trabalhar. Olha, aqui nós temos o Chamander aqui, né? Nós temos aqui os personagens aqui, rapidinho. Vamos observar a altura e o peso, tá? Então, nós temos aqui, ó. A altura, 0,6. Ou seja, é menor que o inteiro. É menor que o metro. É um fragmento do metro. É um pedaço do metro. Uma parte do metro. Olha aqui agora, ó. A altura e o peso, 8,5 quilos. Quer dizer, 8 quilos inteiros, mais meio, que é metade do quilo. O fragmento do quilo. A mesma coisa aqui, ó. 1,1 metro. Ou seja, é um metro mais uma parte do metro. E aqui, ó. O peso, 19 quilos. 19 quilos já é inteiro, né? Não tem parte decimal aqui, é o zero. Então, não tem a parte menor que o quilo. Depois nós... Deixa eu voltar aqui, peraí. Opa. Aí, aqui nós temos a altura também. O peso, olha. Aqui também. Então, toda vez que a gente vê que nós temos a vírgula, ela é para separar a parte inteira de uma parte que é menor que a parte inteira. Aqui agora, gente, como a gente vai ver o sistema monetário, ele fica mais fácil para vocês compreenderem. Por quê? A vírgula, ela vai separar reais de centavos. Então, aqui nós vamos observar as situações do cotidiano. Ó, numa lanchonete, tá? Nós temos aqui o Luiz, né? Foi com os pais numa lanchonete. E lá, ele vai fazer o lanche. Olha bem aqui na tabela, na parede, tá? Ele vai pedir um lanche simples e um suco de laranja pequeno, tá? Então, observe aqui que é o lanche dele. É o simples e um suco pequeno. Tem uma perguntinha aqui, trocando ideias. Escreve aqui no Tocando Ideias a resposta da primeira perguntinha. Qual dos produtos da tabela que tá aqui na parede, tá? Qual é o mais caro? Qual que é o mais caro que tá aí na tabela? É um cheeseburger? É um hambúrguer, né? É um cheeseburger. Um sanduíche, um sanduíche. Coloca aqui o hambúrguer, porque é o cheeseburger. Vou pôr hambúrguer, porque o outro parece um misto, né? Vou escrever mesmo como que a gente escreve em português, tá? Em português, a gente escreve assim. Hambúrguer. Depois, qual é o mais barato? O suco pequeno. O suco pequeno, isso aí. Opa, saiu a tela aqui. Suco pequeno. Agora, pede pra vocês calcularem quanto que vai custar o lanche do Luiz. Calcula aí. O Luiz vai comprar um sanduíche pequeno, que é esse misto, e um suco pequeno também. Calcula aí quanto que o Luiz vai custar. Dez reais, Chico. Todo mundo calculou? Ainda não. Então, calcula. Dez reais, Chico. Ok. Dez reais. Seis mais três vai dar nove, né? Aí, cinquenta centavos mais cinquenta centavos vai dar mais um real. Dez reais. Ok. Bom, agora vamos de novo trabalhar o sistema monetário aqui. Aqui nós temos a quantidade de moedas que o Beto e a Laura juntaram, tá? Eles juntaram essa quantidade de moedas. Então, olha como é importante vocês observarem aqui, ó. Aqui nós temos os tipos de pastéis, os sabores de pastéis, os preços deles, né? Como vocês podem ver, só o de frango e de carne que é o mesmo preço. E aqui eles têm o total de moedas. Então, eu quero aqui, vocês vão escrever uma sugestão. Cada um vai escrever a sua. Não precisa falar, porque cada um vai criar a sua. Você vai olhar como que Laura pode comer um pastel de queijo usando pra pagar as moedas que ela tem. Então, você vai escrever aqui quais moedas que ela pode usar pra pagar o pastel de queijo. Você escolhe. Ela tem o dinheiro aqui, você vai escolher o que que você vai pegar. E depois, a segunda sugestão. Você vai escrever duas sugestões. De como ela pode pagar um pastel de queijo que custa três e vinte e cinco. Você escolhe duas sugestões. A tia Sandra vai escolher as sugestões da tia Sandra. Cada um escolhe as suas, tá bom? Não precisam ser iguais. Eu botei a minha sugestão, tá? Essa é a minha. Vocês podem criar a de vocês. Eu coloquei três moedas de um real e uma de vinte e cinco centavos. Agora, eu vou criar outra possibilidade. Assim como vocês vão criar as de vocês também. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tia? Oi. Eu posso falar como é que eu fiz? Olha só, a tia pediu pra cada um fazer a sua, tá? Fazer a sua sugestão, porque a gente não vai ter tempo de todo mundo falar as suas sugestões. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que conferir se o valor que vocês colocaram está dando três e vinte e cinco, tá? Porque senão aí todo mundo começa a querer falar, Tel? Aí, a gente fica muito tempo parado na atividade. E essa é uma atividade de nível fácil. Confere aí. Quantas que você colocou, se vai dar três e vinte e cinco. Confere direitinho. Tá, tia. Viu, gente? É importante vocês conferirem, porque se a gente pedir pra todo mundo compartilhar, a gente fica muito tempo na atividade. Tá, tia. 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 Obrigado. Tia, pode fazer a B e a C? Pode. Quem for terminando a letra A, pode ir pra letra B e C, tá? A letra B de todo mundo vai ter que ser igual, viu? A letra B de todos tem que ser igual. A letra B e a letra C. A letra A pode ser diferente, mas a B não. Porque a B, você vai pagar o pastel de camarão com a menor quantidade de cédula, de moedas, quer dizer. Você vai usar a menor quantidade possível de moeda. Então, só tem uma maneira. Ó, essas câmeras que estão desligadas, faça o favor de ligarem essas câmeras, tá? Tem um monte de câmeras desligadas aqui. Eu já vou ligar, só que eu tô comendo. Gente, daqui a pouquinho vocês vão ter o recreio de vocês, tá bom? Então, pra poder um tempinho de lançar. Tia, na B, é que fala usando a menor quantidade de moedas. A menor quantidade. Então, mas assim, pode ser a menor quantidade, só que o valor é maior? É o maior, tia? Tipo, as moedas vão ser poucas, o valor vai ser maior. Camarão, ele vai pagar um pastel de camarão. O pastel de camarão custa 4 reais e 25 centavos. Qual é o menor número de moedas que ele pode usar aqui? O menor número. O que vocês acham? Qual é o menor número? Você tem que começar pelas maiores. Ah, aí eu só tava perguntando. Isso aí, você tem que começar. Então, ou seja, qual que vai ser então? O que vocês acham? O que tem que pegar primeiro? Quatro moedas de um real. 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 Opa, botei o dedo nas teclas erradas. Quatro moedas de um real. Real. Mais uma moeda de 25 centavos. Deixa eu ver. Essa é a menor quantidade. Ou seja, ele vai usar cinco moedas. Quatro de um real e uma de 25. Essa daqui de todo mundo tem que ser igual. Não pode ser diferente. A letra C, só um pouquinho, pessoal. Tia Sandra vai falar com os sobrinhos dela que estão falando alto aqui. Só um pouquinho. Ô, João Marcelo. João Marcelo, eu tô dançada aqui. Tia foi lá. Eles estavam brigando. Meus dois sobrinhos brigando. Então, vamos lá. Letra C. Vamos lá, gente. Com as moedas que possuem. Ó, Beto e Laura. Essas moedas todas são dos dois. Eles conseguem comprar um pastel de camarão e um pastel de queijo. Calculem aí quanto que vai dar um pastel de camarão, um pastel de queijo e quanto que eles têm aqui. Tem que calcular quantos que eles têm. Não respondam. Pra todo mundo poder pensar. Na hora de somar aqui, ó, vocês podem começar pelas moedas maiores. Calcula quantas moedas tem de um real. Aí você coloca o valor. Fica mais fácil você fazer assim, ó. A tia vai dar uma dica, ó. Primeiro você conta só as de um real. Terminei. Depois você conta as de cinco centavos. As de cinquenta. Depois você conta as de vinte e cinco. Aí depois você vai as de dez. E por último, as de cinco, ó. Diz de um real. Eles têm quantos reais? Aqui, ó, tem cinco reais. As de cinquenta centavos. Tem quanto? Um real. Um real. As de vinte e cinco centavos. Cinquenta centavos. Cinquenta centavos. Aí depois tem de dez centavos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, não. Cinquenta centavos de um real. De dez centavos. De cinco centavos, ó. Duas dá dez centavos, ó. Dez. Mais duas. Vinte. Então, de cinco centavos tem vinte centavos. Então, vamos somar aqui agora, ó. Vamos fazer a soma, ó. Cinco. Seis. Ó, seis e oitenta. Seis e oitenta mais vinte. Sete. Mais cinquenta. Sete e cinquenta. Então, aqui tudo, ó. Vai dar sete reais. Sete reais e cinquenta centavos. Agora, soma lá os dois pastéis. Já somei. Opa. Já somei, tira. Isso. É o pastel de queijo, mais o pastel de camarão. Queijo e camarão, ó. Quatro mais três dá sete. Vinte e cinco mais vinte e cinco dá cinquenta centavos. Então, vai dar exatamente sete e cinquenta. Então, eles podem comprar o pastel de queijo de camarão? Podem. Sim. Podem. Sim. Podem. Sim. Eles possuem... Eu tinha o meu deus. Exato. Quanto. Sete reais. E cinquenta centavos. Sempre quando vocês forem calcular as moedas, gente, é importante vocês irem agrupando as moedas de acordo com o valor, tá? Sempre de acordo com o valor. Bom, agora, nessa página aqui, nós temos aqui, ó, uma quantidade de moedas novamente. Vamos observar, ó, o que que vocês devem fazer? Primeira coisa, ó, tem moeda de cinquenta, de vinte e cinco, de dez e de cinco. Tia Sandra sempre gosta de fazer os agrupamentos aqui na frente. Fala, Cecília. Tia, a gente tá falando de moedas, aí eu lembrei que domingo, domingo, eu quebrei o meu... Não é? Quebrei, que ele tem como abrir embaixo, aí eu abri. E aí eu vi quantas moedas eu tinha, tia. Sabe quantas moedas que deu? O total de reais? Cento e doze reais. Ah, então vamos lá. A Clara quebrou o cofrinho e aqui tem o quanto ela tinha no cofrinho. Vamos observar a primeira pergunta, gente. Acompanhe a primeira pergunta. Ela tem moedas de cinquenta centavos suficientes para trocar por uma moeda de um real? Ela pode pegar as de cinquenta? O que ela tem, dá para trocar por uma moeda de um real? Sim. Sim. Ainda vai dar um real e cinquenta centavos. Ok. Ainda vão sobrar cinquenta centavos, né? Agora leia a próxima e respondam. Quantas moedas de dez centavos a Clara precisa para trocar por uma moeda de um real? Ela tem essa quantidade de moedas? Ela, de dez centavos para trocar por uma de um real, ela precisa de quantas? Ela precisa de dez moedas de dez. De dez, isso aí. De dez moedas. Ela tem dez aqui? Já tem onze. Ela tem onze, Tia. Então, coloca aí. Ela precisa de dez moedas e tem onze. Microfone, pessoal. A quantidade de moedas de cinco centavos que Clara possui é suficiente para ser trocada por uma de um real? Vamos ver. O que ela tem, vamos observar, de cinco centavos. A quantidade de cinco centavos que a Clara tem. Dá para ela trocar por uma de um real? Quantas de cinco vocês acham que ela precisa? Vai ser o dobro das de dez. Porque, ó, cada dez centavos, ela precisa de dois de cinco. Ela vai precisar de quantas? Vinte. Muito bem. Ela vai precisar de vinte. Ela tem vinte de cinco centavos? Não. Ela só tem quantas? Onze, Tia. Tem dez moedas. Será que ela tem onze? Dez. Dez. Ela tem dez. Dez, só dá para trocar para cinquenta centavos. A quantidade de cinco centavos é suficiente? Não. 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 Ela... Olha o microfone. Ela só tem cinquenta centavos. Ela só tem cinquenta centavos. Porque ela tem dez. É a metade de um real. Ela precisaria do dobro. A Sandra vai ter que travar o microfone de quem está com ele, passando o som para a aula. Olha as câmeras desligadas, meus amores. Liga a câmera. Daqui a pouco, Tia... Carla está entrando nas aulas. Vamos lá. Vamos lá. Isso, entramos. Vamos lá. Bom, agora nós temos uma tabelinha para a gente desenhar as moedas que faltam para completar um real. Então, olha só. Você aqui, todas têm que completar um real. Você tem que completar a que já tem aqui. Tá? Você já tem um pouco e você vai completar com o que falta para um real. Por exemplo, aqui você já tem cinquenta centavos. Para chegar a um real, você precisa de quantas moedas de cinquenta? Duas. Uma só. Você já tem uma. Então, aqui você vai fazer uma moedinha de cinquenta centavos aqui, ó. Tá? Tia Sandra vai fazer com o número assim. Para saber. Então, aqui só falta uma. Então, faz a moedinha aí de cinquenta, ó. Cinquenta mais cinquenta, um real. Depois você vai completar as de vinte e cinco centavos. Quantas que faltam para chegar a um real? Depois as de dez e depois as de cinco. E as de vinte e cinco, quanto que falta? Faltam quanto? Duas, ó. Vinte e cinco mais vinte e cinco, cinquenta. Se você botar mais vinte e cinco, vai dar quanto? Um real. Mais vinte e cinco, setenta e cinco. Mais vinte e cinco, um real. Então, faltam duas. Completa aí. Depois, completem as de dez centavos. Olha quantas que tem, quantas que faltam para chegar a um real. Tia, eu comprei a cabeça inteira, tá? Beleza. Pode ir para outra página. Ó, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Nós só temos cinquenta centavos. Para chegar a um real, precisa de fazer mais cinco. Cinco, tia. Faltam cinco. 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 Cinquenta. Sessenta. Isso aí. Setenta. Oitenta. Noventa. Um real, ó. Ó, faltam mais cinco moedinhas. A mesma quantidade que você tem. Tia, Sam, só vai colocar o dez aqui em cima. Eu vou botar vírgula, porque aí eu represento com o número decimal já. É claro que na moeda não vem assim, né? Na moeda vem escrito dez centavos, né? É assim que vem na moedinha. Mas eu vou já representar aqui para vocês já irem acostumando com essa representação de números decimais, números com vírgula. Tia, pode fazer a página dez dezesseis? Pode fazer, sim. É com o sistema monetário também. E as de cinco centavos também, ó. As de cinco, é só vocês lembrarem que duas moedas de cinco dá dez centavos. Se você precisa de dez moedas de dez, você vai precisar de vinte moedas de cinco. Né, ó? Dez, vinte, trinta, quarenta, quarenta e cinco. Cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta, sessenta e cinco, setenta, setenta e cinco, oitenta, oitenta e cinco, noventa, noventa e cinco, um real. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oitenta e nove. Vinte moedas de cinco centavos, tá? Vinte moedinhas de cinco centavos. E aí, tudo certo? Todo mundo conseguindo? Sim. E aí, meu povo, tudo certo? Daniel Carlos, tudo certinho? Ótimo. Camila, cadê a sua câmera? Isabela, vamos ligar essas câmeras aí, hein? Vocês sabem que a tia Sandra pode remover quem estiver sem câmera, hein? Tel, sua câmera. Podemos ir para a próxima página? Claro! Quem terminou, já pode ir para a próxima. Tia, eu também estou desligada, sem querer, porque quando eu fui ligar meu microfone, que agora eu queria falar com você, eu sem querer... Quem teve um amor, então, tudo bem. Então, liga, né? Para não ficar desligado. Bom, agora, na página seguinte, pode ir então, né? Tia perguntou, ninguém respondeu, falaram sim. Tô indo, hein? Parti! Deixa eu limpar aqui essa tela. Olha só. Nessa página aqui, ó, a gente vai fazer essas trocas de moedas que tá pedindo aqui, ó. Use as moedas de centavos de real a seguir para completar o quadro, compondo e decompondo um real. Então, vamos ver o exemplo que nós temos aqui, ó. Ó, duas vezes cinquenta centavos. Então, duas moedas de cinquenta centavos vai formar um real. Então, ó, se duas moedas de cinquenta formam um real, então, um real dividido por dois é igual a? É igual a? Cinquenta centavos. Cinquenta centavos. Isso. Então, agora, vamos fazer aqui. Se quatro vezes, se quatro vezes, olha, bote de convícola, vinte e cinco centavos, quatro vezes vinte e cinco centavos. É igual a um real. Um real. Se quatro vezes vinte e cinco centavos é igual a um real, então, um real, um real, um real, um real, quatro é igual a vinte e cinco centavos, isso aí. Eu não tava entendendo. Aí eu olhei a primeira lá que eles fizeram pra gente entender, aí eu consegui entender. Vinte e cinco centavos é a quarta parte do real. Eu ainda não entendi. É a quarta parte. Cinquenta centavos é a metade do real. Lembra que vocês trabalharam quinta parte, quarta parte, terça parte? Olha agora. Quantas moedas de dez centavos tem? Já tá aqui dez. Então, ou seja, dez moedas vezes dez centavos. Dez moedas de dez centavos vai dar quanto? Vai dar um real. Um real. Muito bem. Se você agora, então, então, se você dividir um real em dez partes, Quanto que você vai ter de resultado? Quanto que você vai ter de dez centavos? Isso aí. Dez centavos é a décima parte do real. Vai ficar com dez centavos. Vai dar dez centavos. Olha a vírgula, galerinha, hein? Próxima questão. Agora são moedas de cinco centavos. Vamos analisar aí as moedas de cinco. Pra gente finalizar a nossa aula, tá bom? Ó, aqui nós temos vinte moedas. Olha a representação, meus amores, ó. É zero vírgula zero cinco, hein? Se botar o cinco depois da vírgula, vira cinquenta centavos. Vinte moedas de cinco centavos. Quinta? Um real. Um real. Só um pouquinho, meu amor. Vai dar um real. Se você, então, dividir um real em vinte partes, quanto que você vai obter no resultado? Cinco. Cinco centavos. Não esqueça que é zero vírgula zero cinco. Olha aí. É a vigésima parte do real, cinco centavos. O dez é a décima. O vinte e cinco centavos é a quarta parte. E o cinquenta centavos é a metade. São as moedas que nós temos hoje, né? Que a gente trabalha com essas moedas. Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Oi, fala. Trava de novo. Alguém tá falando, mas tá travando. Ô, tio. Hum, fala, Bec. Depois que eu entendi, eu consegui fazer bem rápido. Que bom. Posso sair, pessoal, dessa página? Tia, depois que eu entendo alguma coisa. Meus amores. Ó, a nossa aula começou oito e cinquenta, né? As nossas aulas têm quarenta minutos. São oito, agora é oito e trinta, nove e trinta e um, né? Nove e cinquenta, vocês têm aula com outra professora. Então, agora vocês têm uns minutinhos pra lanchar, pra não comer na hora da aula. E a gente se vê na aula de quarta-feira, tá? E beijão pra vocês. Pra vocês. Pra quarta. Beijo.